Boa noite, Chico. Flávio de Londrina. Oi, Flávio. Beijão. Acompanhei aqui a resposta do China, né, sobre as suas dúvidas sobre essa adição a mais de etanol na nossa gasolina. E são as mesmas dúvidas que todos nós temos, né? Meus parabéns pelas colocações. Muito obrigado. Eu também já tinha acalmado o meu coração. Para quem não sabe, eu tenho uma 850 da BMW. E eu perguntei isso para o mecânico aqui de Londrina, da concessionária, se isso era uma coisa, um fim do mundo. E ele disse exatamente que não. É só ter um novo mapa. Agora, a questão é, as concessionárias, as empresas vão disponibilizar esse novo mapa? Vão, assim, na medida em que o proprietário dessas motos forem fazer as suas revisões periódicas obrigatórias na concessionária, automaticamente vão abaixar esse software? Eu acho que o ideal seria esse, né? Para não ter quebra no motor e outros problemas a mais, né? E a questão das motos antigas, aí é um problema maior, né? Que não tem software para a moto antiga. Então, eu estou ainda torcendo para que isso no Senado seja barrado. Um grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Ô, Chico, só para complementar também, as pessoas que fazem mototurismo, na hora que abaixar esse novo mapa com essa porcentagem maior de etanol na nossa gasolina, que forem para a Argentina, que forem para o Chile, para Bolívia, para outros países que não necessariamente têm essa porcentagem de álcool maior, como que vai ficar o nosso motor? Ele vai funcionar corretamente? Flávio, não sabemos ainda, mas em tese, como tanto o China quanto o Tiago Moreno, eles falaram que a ECU, ela se adequa, ela tem uma margem, ela se autoajusta. As motos atuais, elas têm uma tecnologia de autoajuste, né? Então, elas se ajustam. Agora, não sabemos ainda o quanto. Como será? A gente ainda não sabe. Existem relatos que agora, com os 27,5% de etanol, algumas motos sofrem, tá? Sofrem mesmo, elas perdem um pouco de potência quando vão lá para fora. Agora, elas sofrem algumas coisas, mas nada que atrapalhe a experiência, tá? A experiência continua ocorrendo. O que é a experiência? De você rodar com a moto de forma segura. Então, acredito que não teremos um impacto absurdo, mas não dá para ter certeza. Então, eu preciso acalmar as pessoas aqui, né? Dizer que, como o próprio China e o Tiago falaram, ó, não tem jeito. Vai acontecer de um jeito ou de outro, agora ou mais para frente, vai acontecer, mas teremos soluções, né? Você falou que as motos mais antigas não têm um mapa? Tem, sim, tá? As motos injetadas mais antigas têm mapa. Só que a gente não sabe se as montadoras vão se disponibilizar para as motos mais antigas a fazer esse remapeamento. Para as mais novas, com certeza, caso ocorra uma situação mais catastrófica. Mas existem mapas para todo tipo de moto, inclusive mapas não prontos, mas mapas feitos. Existem empresas que remapeiam, botam no dinamômetro, fazem todo o mapeamento, tá? Isso não é impossível, isso é muito comum. Inclusive, se eu continuar com a Harley, eu vou fazer isso, tá? É uma das coisas que eu vou fazer. A minha moto já está lá na venda, lá na Hangar 46, e lá eles são credenciados pela Paulinho Superbike. Então, se eu não vender a Harley, ela já está lá. Lá tem dinamômetro, lá tem tudo, e eu vou fazer o remapeamento lá na Hangar 46. Caso eu não fique com a moto, quem comprar a minha moto terá gratuitamente, eles dão o remapeamento da Harley. Então, de uma forma ou de outra, quem comprar a minha moto vai ter o remapeamento, porque a minha moto, eu sinto que já é necessário o remapeamento, e se eu ficar com a moto e não vender, eu vou fazer o remapeamento, porque é muito mais saudável para a minha moto. Então, eu vou esperar um pouco, se eu ficar com a moto, eu vou esperar um pouco para ver como é que vai ficar esse percentual, para remapear a minha moto, lá no Paulinho Superbike. Existem outros, tá, que fazem remapeamento. Agora, tem para toda moto, por exemplo, toda moto injetada, antiga, vai ter. Você pode levar em uma empresa, em uma oficina que faz remapeamento. Mas, o impacto real, a gente só vai saber com o tempo. Música 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 Música